Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hype Gang na área e no vídeo de hoje mais um trechinho de estrada, estamos voltando de Araguari, hoje a gente tá bem à toa mesmo, sem o que fazer, colocamos combustível no carro e tamo atrás de vítima, ou alguém que vai bengar a nós, ou a gente passar o salame em alguém. Passei no carro, pegamos estrada, na vinda já encontramos uma Ram 3,5, deu um acelero massa pra caralho, foi bem da hora, e agora estamos voltando, até então não tem ninguém pra acelerar, mas pera lá, tem alguém chegando rápido na minha traseira aqui, é um dica, eu já vou dar passagem, porque eu gosto mal feito, não é aquelas Overland não né, vamos ver que carro que é, e bora rapaziada, bora colocar no 12, acelerar tudo que dá, é um Compass, é você mesmo Compass. Deixa o likeão, se inscreva aí, Rumba 50k rapaziada, compartilha bastante, comenta no vídeo aí pra ajudar a engajar, ajudar a entregar mais o nosso canal, e é nóis, tamo junto. 140, pra quem chegou agora meu Upstage 3, turbininha IHI, só mapa, somente mapa, nada de piggyback nem bico. Vou começar a empurrar ele só pro cara sentir ecoado, tá ligado? Ó, 270, 27 de torque. 150. Tô de quinta, viu? Não vou nem reduzir quarta. Na vinda meu carro acionou EPC, meu Deus do céu, o que que será que é? Já grilei já, também, pé tô lá, o tempo todo. Turbininha agradece. Puta, tem um... Um ônix na frente, sai da nossa frente pra nós acelerar. É deitado, tá, as fotos. Foto de capa. Sempre deitado. Eu vou bem do lado dele agora, pra você fazer. Tô com o Rafa aqui. Nossa, velho. Já deu pra ver que o jipezinho vai pisar tudo. Não vou nem colocar a quinta. Não vou... Não vou nem carregar muita turbina também. Vou só com o pezinho leve. Ó, o manômetrozinho, ó. Agora, hein? Comecei a dar o pezinho. Olha só o manômetro. 0,5 só de pressão, 180. Se pisar, atropela, rapaziada. Não dá, não. Ó, vou dar um pezinho aqui mais. Pisei. 1,5 de pressão. Olha como que chega. Não é que chega, não. Empurra mesmo. Eita porra, velho. Chega pro cara entrar na frente. Olha o Corolinha dos Ovos, né? Pra entrar na briga. Já vou dar um alerta pra ele. Querer vir atrás. HRV. Bora. Agora eu vou entubar. Acabou. Mas ali vai abrir de novo. Ai, ai. Bom, massa esse tipo de conteúdo, né, Rafa? É. Eu acho que não esboca demais. É mais fácil pra seu carro ir pra Estrada se divertir, não. O que você me fala? Tem que ser. Já comenta aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Pra gente sempre tá fazendo pra vocês. Bora. Deixa eu ver as fotinhas que você fez de capa aí. Tá, galera. Minha galera é exigente. Deixa eu ver a capa. Não. Tem que tentar não pegar outros carros, Rafa. Pegar só nós. Eu e ele mesmo. Ó, 180. Se eu pisar pouquinho, olha o meu manômetro. Nem tá carregando, tá ligado? Ó, 190. Meu carro carrega 1,5 de pressão. Mas eu não tô nem pisando muito. Porque eu já fiquei preocupado por causa do EPC, velho. Minha data logger, a minha sonda queimou. Não dá pra saber o que tá acontecendo de sonda. Tem que tirar o pé, se não tirar o pé, a tropela. Ai, e o cara deve achar assim. Caralho, é que não, tio. Que não. Olha aí, isso aqui. Ó, 200. Na curva, hein? Meu pai, é um pouquinho embalanga mesmo, Rafa. Rafa, ele ainda vai me chamando acerto, cara. Puta que é o pariu. Deixa a água até o vidro. Ô, não esquece de fazer foto agora. Foga um pouquinho foto. Deixar ele me passar ali. Você faz as nossas fotinhas. 180 travado. O cara tá que tá, velho. Meu retrovisor. Vai, regaça na foto agora, hein? Agora que ele passar aqui. Olha que ser, mano. 60 por hora do lado esquerdo. O que faz com o cara dele? Deixa eu tentar tirar a foto. Se não andar em burro, né? Se não andar em burro. Puta, viado. Você deixou no modo... Não, deixa eu tentar tirar a foto. Que moço que ele deu. Não, não vai dar. Não vai dar. Eu tô com os quatro pneus careca. O Rafa já grilou aqui. Pior que não freia não, mano. Além de não frear, não pode frear forte na chuva. Dá ruim mesmo. Sete minutos de videozinho fofo. Só acelera. Bem do jeito que a galera gosta. Ah, não. Vou fazer isso aqui três vezes na semana. Toda segunda-feira vai ser o dia de nós fazer isso. Segunda-feira nós colocamos 100, delete de alquinho, vai pra estrada. 100, 150? Ah, imagina se nós tivéssemos começado cedo, mano. Até o final do dia. Dá pra colher o quê? Uns 10 e 15, né? Nós já colher o dois? Ah, mas lá não tem. Ah, mas estrada assim, nada supera, né? Essa estrada infinita aqui, essa BR-63. Ah, mas aí acaba o vídeo. Não tem, assim. A galera quer ver um pouco de rivalidade, né? E o pior, mano, é que você vai ver, vai ter gente que vai comentar no vídeo. Ah, a Compass deixou você passar. Ah, não aguento isso. Igual o lance da Han, tá ligado? A gente bem garrão, os caras vêm, ah, a Han deixou, ah, deixou sim. você passa ela a 200 km por hora e ele tá deixando. Ele tá tirando o pé. mais 8 cavalos. Ai, desligada. Beleza. Caralho, como ele... tá vibrando legal o meu freio, hein? Freio de LED. E o freio é novo, mano. Esses dias que o meu upzinho foi embreagem pro pau, troquei... coloquei óleozinho, motuzinho... coloquei tudo zero, coloquei fluido de freio, ou, pastilho de freio, fluido eu não troquei, a gente acabou de trocar. E aí 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 Tô desligando o ar que eu tô com frio mesmo, né? Nem que... Mano, lá fora tá um calor, dá até dó de acelerar a carro assim. Olha como que tá. Feio, né? Você tá sentindo? Tá no freio? Tem ABS também, né? Não, tá com ABS? Não. Uhum. Que verdadeiro. Vai batendo foto aí, né? Precisa melhorar essa foto. Esperar um pouquinho. Só ali na frente. Deixa o meu carro tomar um ar. Railudinha ali atrás. E aí 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 Vamos lá. Ah, que legal. O carreto usou sozinho a segunda faixa. Oh, isso aqui tá perigoso agora, hein? O sol vem reto, antigamente era aqui, né? Olha que louco. Abre pra ir pro México. Quantos cavalos tem uma Compass dessa? Ah, não sei. Um cento e cinquenta? Sério? Olha as ebas, pôrvinha. Cento e cinquenta pônes malditos? Por um. Por... Faz a fotinha aí, rapaz. Vai daqui. Para, viado. Cara chato, velho. Fica dando alerta pro cara. O cara vai achar que nós é tardado. Um pouquinho. Um pouquinho nós é, né? Chegamos no Campo Grande. Deixa o likeão pra nós. Se inscreva no canal. Ative o sininho aí. Todo dia tem vídeo massa aqui no nosso canal. Tem muito acelero. Mano, uns rachas da vida. Os pegos comparativos. A gente tem Gol Turbo. Tem esse Up Stage 3. Tem Ômega também. 4.1, 6 canecas. Então deixa o like. Se inscreva aí, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Valeu. E até o próximo vídeo. Um abração e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri